Oi, queridos! Sejam todos muito bem-vindos no canal Cléo e suas plantas. Hoje é domingo, eu estou dando continuidade a um outro vídeo e hoje nós vamos arrumar esse arranjinho. Foi feito algum tempo já para uma cliente e algumas plantinhas aqui do meio estiolaram muito e aí ela me pediu para fazer uma manutenção. Eu vou fazer, vou plantar de novo algumas ponteiras para o vaso continuar o ciclo, porque os meus clientes têm essa vantagem aqui em Portugal. Quem tem um arranjo que eu fiz, qualquer problema com arranjo, me liga, eu vou buscar o arranjo para consertar. Ok, gente? Então vamos lá, vou baixar aqui para vocês verem o que eu vou fazer com esse arranjinho. Ele foi feito numa cestinha que não é de plástico nem nada, é mesmo de bambuzinho, parece. Mas não há problema, porque no fundo aqui, não sei se vai dar para vocês verem, eu coloquei plástico, tá vendo? E nesses plásticos eu fiz alguns furinhos para drenagem da água. Então tá tudo certo, tá tudo bem, com esse assunto não há problema. Mas, porém, todavia, entretanto, elas ficaram um bocadinho talvez na sombra por causa desse clima, porque nós estamos aqui em Portugal em pleno inverno e tal. E elas acabam ficando tristes, né? Nem todo mundo consegue perceber quando a suculenta precisa de mais sol, de menos sol. Então, é mesmo, a gente tem que ajudar os nossos clientes a aprenderem a cultivar as plantinhas deles, para que eles não gastem, né? Dinheiro à toa. Porque que vantagem tem você ter uma suculenta, você gostar dela, mas só que você não consegue cultivar ela direitinho, fica difícil, né? Essa aqui, ela não tá bonita, eu vou mostrar para vocês a roseta. Olha, tá uma roseta muito feiosinha, né? Eu não quero deixar essa roseta aqui no arranjo da minha cliente. O que que eu vou fazer? Tiro as folhinhas do caule, ponho ali nas pedrinhas para ver se sai um filhinho. As pedrinhas ali virou minha maternidade. Isso aqui, gente, é uma jade, essa que eu tô mexendo aqui, ó. Mas eu creio que é a mini jade. Quando eu não tenho mais pedrinhas, e não voltei a comprar, preciso ir atrás das pedrinhas, eu vou tirar essas folhas secas daqui, com a mão mesmo, porque vai ficar fininho, né? Porque eu não vou poder pôr pedrinha. Essa plantinha aqui também, ela tem raiz, ó, mas não tá bonitinha aqui no arranjo. Vamos tirar. O que não tiver bom, a gente tira, e o que tiver bonitinho, a gente deixa. A gente só faz manutenção mesmo, entendeu? Tudo que você tirou, você vai ter que plantar de novo, porque o arranjo é do jeito que a cliente gostou. Então, nós temos que buscar as plantinhas. Eu já fui, as plantinhas estão ali, as ponteirinhas, e a gente vai fazer isso juntos, tá bem? Eu, quando faço arranjo assim, em local não muito convencional, que aqui é uma cestinha, eu procuro esconder o máximo que eu posso, o plástico, né? Porque é interessante as pessoas olharem e falarem assim, mas que engraçado, né? É uma cestinha, mas como é que pode? É essa curiosidade que deixa tudo mais interessante. É uma cestinha, mas eu vou contar só pros meus subscritos, pros meus visitantes, que é uma cestinha que tem plástico em base. Então, vamos lá, vamos pôr mais um pouquinho de substrato aqui, vamos colocar mais aqui. Tem um tronquinho aqui, ó, que foi degolado, mas eu não lembro se foi eu ou se foi ela que cortou. Mas se calhar é uma que estiolou e ela acabou por cortar, ou empregada dela, não sei. Não faz mal, gente. A gente vai fazendo o que pode, né? Pronto. Como desse lado aqui já tá mais ou menos ajeitado, tirando essas boas folhinhas aqui, vamos nos concentrar do lado de cá. Vocês podem reparar que o clima no inverno aqui em Portugal é tão estranho que agora tá frio e andou chovendo bastante. Gente, esse substrato tá seco. Gente, seco, mas ó, seco reganhado de seco. E as plantinhas melam na mesma. Então, imagine se fosse regado. Aí é que a Jurupoca ia fumar, como dizia meu pai. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Pronto. Mais um pouquinho de substrato só e vou começar a colocar as ponteirinhas aqui. O vaso fica cheinho, bonito e a cliente gostar. Tem problema colocar o substrato em cima dessas pedrinhas que estavam aqui? Não, gente, não tem. É até bom porque elas ajudam a drenar o substrato, tá bom? Então, vamos a isso. A primeira que eu quero pôr é uma devolução. Essa aqui tava aqui já, só que ela estava sem raiz. Vamos ver se eu dar um picotinho aqui com a tesoura e enfiar ela aqui no cantinho, se ela vai conseguir se desenvolver. Sair raiz e tudo mais que ela precisa, né? Então, vamos por essa lindinha. Olha, gente. Ah, é muito lindinha. Esse aqui eu acho que é o Mirinai ou Mendonçai. É um desses, menininhos. O meu vaso lá fora tá um pouco triste, sabe? Eu não sei bem o que é que tá acontecendo com ele, por que ele tá assim. Porque eu tenho tentado regar o mínimo possível pra elas não melarem. Só que não tá dando certo, gente. Vou ser sincera. Elas não tão melando, mas elas tão feias, elas tão tristes. É ruim assim, né? Vamos por essa daqui, que é uma pendente. O objetivo também é que caia por fora. Eu peguei hoje até um pedacinho de colar, ó. De melancia. Esse é o de melancia, tá vendo que é o compridinho? E esse é supostamente o de pérolas. Mas pra mim é assim que eu tô olhando de perto os dois. Nenhum dos dois parece redondinho. Mas esses vai por último, talvez. Vamos ver se vai dar, né? Ai, gente. Eu peguei uma muda dessa maravilhosa aqui, que tava lá fora. Eu tenho outra aqui. Eu queria fotografar pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo curto pra vocês verem. É linda. Eu vou fazer um vídeo curto pra vocês verem uma mudança aqui. Eu vou fazer um vídeo curto pra vocês verem uma mudança aqui. Eu vou fazer um vídeo curto pra vocês verem uma mudança aqui. 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 Ai, essa aqui é linda. Gente, era o momento de pôr uma música pra vocês, né? Mas eu não tenho essa habilidade. Nem de adiantar o vídeo e nem de pronúncia. Então, vocês me desculpem. Eu tenho que procurar um... Eu tenho que procurar um editor de vídeo melhor, sabe? Tô esperando. Tô esperando ter mil subscritos e quatrocentas visualizações. Tá difícil. Não tá fácil, não. Mas pronto. A gente tem paciência. Quando eu tiver tudo isso, aí eu vou querer... Ah, esse aqui é ponta, Cléo. Aí eu vou querer pôr um editor de vídeo bacana, né? Com bastante música legal. Pra ficar muito bom. Porque antes disso eu não tenho, gente, condições não, tá? Então, vocês tratam de ter dó de mim. Tratem de gostar do meu canal, façam o favor e curtam. Que me ajudem imenso, tá? Esses dias eu vi um canal novo. Chama-se Sítio do Tio Marcos. Uma coisa assim. Gente, super recente o canal do rapaz. Tá bombando, ó. E eu... Eu assisto. Até eu assisto o sítio dele. A gente vê que ele também não tem muita intimidade com a câmera, mas ele tá fazendo um bom trabalho, sabe? Só que eu não entendo. Eu acho que é sítio, né? Até eu, gente. Eu tenho vários canais que eu sou inscrita que eu gosto demais de sítio, fazenda. Esses assuntos é um assunto que me atrai. Ainda mais que a cidade hoje em dia tá tão perigosa, né? Aí a gente gosta de... de ver as pessoas tratar da galinha, plantar, capinar. Dá uma sensação de paz, de sossego. Eu até entendo, sabe? Algumas pessoas que vão por esse lado aí. do... do sítio. Vamos ver se eu coloco o SB, esse ladinho aqui. Tá sendo muito enfadonho os meus vídeos, gente. Por favor, contem. Contem pra mim. Eu vou... Eu fui tentar... Eu falei pra vocês, né? Que eu tentei... Que eu tentei... Gravar dentro do supermercado das plantinhas que eles vendem cá dentro do supermercado. Que eu acho que são plantas de muito boa qualidade e são um preço bem acessível. Não me deixaram gravar. A segurança falou que não podia. Então, é assim, né? Ou eu gravo muito discretamente ou eu vou ficar sujeita a passar vergonha de novo, né? Ninguém merece. Aí, ele não foi... Ele não foi nada... Nada agressivo. Nada assim. Mas... A gente fica sem graça, né? Aquela sensação. Tá fazendo uma coisa errada. Como assim? Não pode gravar? Ó... O que que tem? Deixa de gravar. Deixa não. Coitado, rapaz. O trabalho dele... A gente tem que respeitar o trabalho das pessoas, né? Vou pôr esse aqui. Mas só que esse... Só tem duas raizinhas aqui no fim, ó. Então, eu vou ter que pôr mais um pouquinho de substrato ali. Para a raizinha ficar feliz e mandar nutrientes para o resto da planta. Pronto, meu povo. Pronto, meu povo. Tá tudo muito bonitinho. Ó... Ficou, não ficou? Show. Show de bola. Eu acho que a minha cliente vai amar. Vocês não acham também? Vou pôr aqui em cima, assim, por enquanto. Depois eu ponho para baixo quando chegar na casa dela, né? Então... Foi esse nosso vídeo de hoje. Amei estar aqui com vocês por esses minutinhos rápidos. Foram três... Quatroze minutos. Opa! São tão poucos minutos. Por que que vocês não veem o meu vídeo até o fim? No fim, vocês ganham um beijinho. Olha que bom, né? Então, tá. Então, até a próxima. Uma semana maravilhosa para vocês. Que seja tudo de bom. E voltem sempre. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem não curtiu, curta. Por favor. Para ajudar a crescer o canal da Cláudia. Eu sei que tem muita gente que gosta de sítio e fazenda. Eu gosto, né? Também. Mas... Tem muita gente que gosta de suculenta e cactas de plantas em geral, né? Então... Vamos lá, gente. Caminha o meu vídeo para essas pessoas. Um beijo. Vou deixar de ser pedinchona. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.